Isso aqui é demais, antes de começar o programa propriamente dito. Eles invertem tudo, bolsonaristas, bolsonaristas, são muitos, hein? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar de novo. Essa é demais, essa é demais. Apresentam, apresentam, deputados federais aliados ao presidente Bolsonaro, encabeçado pela Bia Kic, essa podia ser, apresentaram um projeto de lei para, olha só, para tornar crime a falta de acusação de nazismo. Pelo texto, acusar alguém falsamente por qualquer meio de ser nazista se tornaria crime de dois a cinco anos de reclusão mais multa. Ou seja, olha gente, não sei, eu não sei o que dizer. Com isso estão defendendo o monarque, aquele outro paspalhão lá, que saiu ou não saiu, não sei, desconfia, aquilo, sei lá, que talvez seja deputado, capaz de ser eleito. Esse tipo de gente pensa assim, esse é o Brasil dessa gente. E que foi eleito pelo povo brasileiro, né? Ó, bolsonaristas defendem a Dril, a Dril e Jorge impressionam.